Seu farmacêutico, seu amigo, eu vou ler essa pergunta e vou dar também um depoimento meu. No processo de produção da ração, dizem que é necessário utilizar altas temperaturas para extrusar a ração, o que é feito para não haver perda das vitaminas adicionadas na ração. Assim, quem passou essa mensagem para nós foi o seu farmacêutico, seu amigo. Eu também tinha muitas dúvidas sobre isso, tá pessoal? E se você não acompanhou, já tem alta audiência, você entra aqui no nosso canal e tem um vídeo onde o Bill e o Liminha foram visitar a fábrica da Nutribiótica. E nós mostramos do começo ao fim todo o processo da fabricação da ração, certo? E foi ali que eu tirei as minhas dúvidas. E eu cheguei num certo ponto, lá onde que ficam os premixas, onde que ficam, não digo o principal, mas é a cereja do bolo da ração. Aí eu fiz essa pergunta e até entrei nesse assunto. Porque pessoal, e lá eu recebi a explicação assim, que eu estou só comentando que o Celso vai complementar o que eu estou falando, que eu não entendo, eu sou criador. Eu não sou responsável técnico pela Nutribiótica. Aí eu pedi assim, a extrusão, alta temperatura, tem a ver com isso que eu estou vendo aqui, com a qualidade do premix? Então o Celso vai explicar. Pessoal, claro, ela vai em alta temperatura, eu vi lá, eu estou falando porque eu gravei com o Liminha, eu já sei explicar esse assunto, tá? É um dos únicos canais do Brasil, depois de nós, acho que mais um seguiu o nosso rumo e visitou uma outra fábrica. Mas até então, quando o nosso vídeo saiu no ar, foi o único influencer da unitologia que foi visitar uma fábrica e colocou no ar. Então, por isso que eu sei o que eu estou falando. Eu vi que vai para alta temperatura para fazer a extrusão. Mas a diferença, para não perder aí as suas vitaminas, vamos dizer assim, a palavra mais comum, a diferença está na qualidade do premix. Explica aí para mim agora, para o pessoal, você como zootecnista, como é que funciona isso? É, as vitaminas, tem algumas vitaminas que são muito termossensíveis, né? E aí você pode perdê-la com muita facilidade quando você expõe ela à temperatura, né? Então, como é que você faz para que isso não ocorra? Você tem que ter premix com vitaminas termoprotegidas, né? Então, você tem um capsulamento de vitamina e você protege essa vitamina, para que ela não perca a eficiência dela no processo de extrusão. Agora, além disso, a gente tem algumas características na extrusora nossa, algumas modificações que a gente fez lá, que a gente consegue fazer o processo de extrusão com a temperatura até um pouco mais baixa do que a média de mercado. A média de mercado trabalha com uma temperatura muito alta, 110, 120 graus. A gente consegue trabalhar com uma temperatura um pouco menor, fazer o cozimento da massa, fazer a expansão do produto, conseguir a textura que a gente busca e sem tanta perda de vitamina. Na verdade, esse é um dos nossos segredos, né? O produto, quando ele sai lá da fábrica, os níveis de vitamina dele continuam ainda muito preservados na ração. E aí, você pega um concorrente, às vezes, que não tem essa preocupação. Você tem, às vezes, de rótulo um nível de produto, mas, na verdade, o real ali não está representando. Periodicamente, a gente faz algumas análises e a gente consegue identificar que esse produto, que as vitaminas ainda estão preservadas ali. Isso é uma análise cara, que não dá para fazer rotineiramente, mas, ocasionalmente, de vez em quando, a gente manda fazer para checar se está preservando aqueles níveis ali e a gente tem obtido resultado positivo nisso daí também. Ô, Liminha, eu gostei lá. Volta aquele videozinho do nosso vídeo principal, né? É uma parte do vídeo, pessoal. Ali, quando o Liminha mostra que está em minha mão, ela sai quentinha. Ela sai bem quente, certo? O Liminha vai voltar. E é impressionante. Já sai o formato ali da nutribiótica, que é uma ervilhazinha, vamos dizer assim. Olha, aqui ela está quentinha, pessoal. O Liminha vai soltando. Ela sai quentinha. Aqui ela está bem macia, porque ainda ela não foi para a secagem, tá, pessoal? Então, é muito importante, se você não assistiu, você que está vendo aí a live gravada, o Cortes da Live, obrigado pela audiência, assista o vídeo, procura no canal. É só entrar no card lá e estar visitando a fábrica da nutribiótica. Nós estamos dentro da fábrica. Olha que legal. Olha, ela está molinha, quentinha. Eu vou comer, porque essa aqui que está na tela, ela é feita com suco de frutas, certo? É um diferencial também da nutribiótica. Olha que legal. Então, dali, pessoal, ela vai, daí, claro, para a secagem, a onda que você vai receber na sua casa, do jeito que você conhece. Olha aí. Só para mostrar, então, que a extrusão é realmente assim, o Celso explicou, voltando às aves. Hoje estou fazendo um mix. Você viu que live diferente? Você viu que misturança estou fazendo aqui? Está gostando, Celso? Ótimo. Excelente. A gente vai dando um dinamismo diferente aí da live. viu que essa veia de radialista... Novo roteiro, novo roteiro, novo roteiro. É que eu acredito que as lives têm que interagir, né? Tem o povo aí, os criadores, tem as aves do Celso, tem a fábrica, enfim. É um assunto muito rico. E obrigado pela audiência crescendo cada vez mais de todos vocês. O Heraldo. Boa noite. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é bom para você, Andrezinho, que está sentadinho aí. Eu vou falar, a marca é da concorrência, mas para uma boa situação. Boa noite, Bill e Marcial. Estava dando ração da Nutrópica e mudei para Nutribiótica. Os ringue entrar em muda é normal. Será que ele produz esse ano ainda? Olha só, pessoal, que coisa boa. Mudou para Nutribiótica. Fala aí, Celso. Olha, quando dá um repasse assim, esse repasse pode ser rápido. Provavelmente deve ser rápido. E provavelmente ele ainda entra em muda esse ano. Só que essa é uma situação que normalmente eu não recomendo fazer troca de ração no período de reprodução. O Heraldo fez essa muda, fez essa troca aí, ocorreu essa muda. Nem sempre isso acontece, mas pode acontecer. Não é nada normal também, não. Isso daí é até relativamente normal de vir a acontecer. Mas eu acredito que esse ano você ainda consiga ainda. Tem que ver como é que vai ser essa muda. Deve ser um repasse rápido. Eu não sei quanto tempo você fez a troca. Mas eu acredito que você possa ter ainda resultado mais para o final da temporada. Mas o único problema, Bill, é que nós estamos num ano que está muito quente, muito seco. A chuva não vem. Isso daí, hoje, mais cedo, antes de entrar na live, eu estava conversando com uma pessoa. E ela estava comentando isso. Falei assim, olha, eu estou tendo queda de pena grande nos bichos agora. Que não deveria estar tendo. Na verdade, duas pessoas até já falaram isso. Mas em função do quê? Estoura um calor muito grande durante o dia. Chega a noite e a temperatura cai 15, 10, 15 graus. Eu acho que você deve ter passado por isso aí também. Na sua região aí. A queixa pecó, para você ter uma ideia, ontem estava 30 graus. Hoje estava 10 de manhã. Pois é. Entendeu? Esse desafio aí pode até causar uma entrada de muda muito precoce. Que é o que a gente não quer. Entendeu? Então isso daí é complicado. Um detalhe, pessoal. Isso eu falo em todas as caravanas, aonde que eu visito, falo nas lives, falo nos vídeos visitando criadores. O próprio André Copp, pessoal, e o Celso Marcial e o Yuri, que são os três sócios da empresa. O que eles recomendaram antes de começar a temporada? Agora já a temporada está em ação. O que foi recomendado, inclusive para mim, que leva a marca aqui no peito. Não sei de que lado está, Maurício. Está aqui, né? Está aqui. Mas, enfim. O que foi recomendado? Assim, continue com a ração que você está e acrescente, então, a egg protein, por exemplo, que é a farinhada da nutribiótica. Foi recomendado isso. Por quê? Devido a um risco que pode acontecer, até de uma muda de penas, como aconteceu aí com o Heraldo, né? Pode acontecer. E também do choque da alimentação, que muda até o comportamento da ave. Então, o que foi passado para nós? E eu passei para todos os criadores isso em vídeo. Tem todos os vídeos que vocês assistirem aí no canal. Inclusive, quando eu faço merchan para os criadores, no próprio vídeo eu falo, ó, para você conhecer, para você começar a usar depois da temporada. Agora, a farinhada, você já pode usar. Enfim, fazendo esse trabalho. Então, é a seriedade, pessoal. É a seriedade da empresa passando esse tipo de informação. E esse casal da tela aí? Esse daí é uma dominante esmeralda portando o clear que eu tenho, com o clear cinza, meu. Essas duas aves aí também são 22 e eles estão num love danado, estão num cortejo danado. Eu já estou na expectativa aqui da postura dela. Ela já está mexendo no ninho, já está descendo a oveira, já está bem animada. Todos os dois, 22 também. A prova que as tuas aves são 22 é que os machos, pessoal, é só ver que os machos não estão golados ainda. Não, não estão. Tem um macho golado que ele é início da temporada de 22. É um malvo que eu tenho e ele já está golando. Mas ele foi até bem precoce, essa golada dele aí. Você sabe que tem algumas mutações, principalmente as mutações primárias, que até acontece de vir um pouco antes a gola, viu? De golar antes. Mas para golar realmente mesmo é depois de dois anos e meio, três anos, né? Que ele faz o colar bem feitinho mesmo. Tchau. 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 Tchau.